Será o maior radiotelescópio do mundo e deverá estar operacional em setembro de 2016 para receber sinais do Universo e terá uma sensibilidade três vezes superior ao de Arecibo, construído pelos Estados Unidos em Porto Rico. O FAST, assim se chama, está a ser construído na província de Guizhou, no sudeste da China.